Música Sei o quanto já sofri, o quanto já chorei, o quanto padeci Vi, ao crescer em mim, me prostrei no chão e a razão perdi Mas gritei! Oh, liberdade, muito amor, bebe as cadeias e tire a dor Deixa-me livre, sempre em paz, maldiador Ouve meu grito, dá-me Tua paz Dá-me do pão que satisfaz Dá-me do pão, dá-me d'água Lava-me no sangue Oh, Cordeiro bendito Tu podes salvar Sei que já sou feliz Pois eu encontrei a vida em Jesus Vi, no seu lindo olhar Liberdade e paz em lugar Vem aqui Vem aqui Eu te dou nessa noite Toma posse, ajoelha e receba a Tua libertação Ele ouviu de Jesus Ele ouviu de Jesus Ele ouviu de Jesus Ajoelha e receba a Tua bênção hoje Você vai sair daqui diferente A bênção é Tua Sei que já sou feliz Sei que já sou feliz Pois eu encontrei a vida em Jesus Jesus Vi, no seu lindo olhar Liberdade e paz em lugar da dor Liberdade Liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade